O meu gatinho me faz carinho toda noite Me traz café na cama de manhã Me tem na boca um gosto de hortelã O meu gatinho marcou a minha camisola Me arrepiou, tadinha de tensão Ganhou que fez meu coração O meu garçom só gosta de ficar comigo Ele tem cara de bandido Mas é bonzinho para mim O meu gatinho me faz sentir como uma garra Todo enroscado em cima do colchão Me deixa louca de paixão Me iau, me iau Me iau, me iau Me iau, me iau Sou só do meu gato Me iau, me iau, me iau Me iau, me iau, me iau Sou só do meu gato O meu gatinho me faz carinho toda noite Me traz café na cama de manhã Tem na boca um gosto de hortelã O meu gatinho me faz carinho toda noite O meu gatinho me faz carinho toda noite Me arrepiou, tadinha de tensão Ganhou que fez meu coração O meu garçom só gosta de ficar comigo Ele tem cara de bandido Mas é bonzinho para mim Me iau, me iau, me iau Sou só do meu gato Me iau, me iau Me iau, me iau Me iau, me iau Me iau, me iau, me iau Sou só do meu gato Me iau, me iau Sou só do meu gato Me iau, me iau